Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Passando aqui para começar o vídeo, atualizando vocês do andamento dessa casa, que tá o quê? Praticamente finalizada, gente, essa parte de pintura, os acabamentos aqui finais e ó, já spoiler atrás de mim como é que tá. Vou mostrar para vocês como é que tá aqui a parte do fundo e marido e sogro hoje estão aqui trabalhando. Tanto vão mexer no guarda-corpo aqui das escadas externas, né, da última que falta aqui, que é em formato de cascata, quanto lá em cima nos portões. Então vou já filmar e mostrar para vocês. Bora? Conforme prometido, olha aqui. Pintou de novo aqui, deu a demão em cima, pintou lá em cima a calha. Eu acho que agora vai acabar de pintar aqui, né, que hoje o pessoal da pintura não veio, que eles têm que esperar o término desse corrimão aqui e do ajuste que tá fazendo lá no portão para eles terminarem o resto. Mas vou mostrar como é que tá. Quase já não temos bagunças aqui. Aqui também a pilha diminuiu bastante. Tivemos a segunda demão da pintura ali. E olha só o piso também, lembra? Aquela calçadinha. Olha como ficou super discreto agora. Tudo pintadinho. Vai faltar pintar ali, acho que só aqueles rufos ali em cima, que eles vão continuar. Aqui. O matagal também já tá quase todo seco. Vou começar o transporte dele também. E olha aqui, gente, a parede pintou. Gente, não deu uma super diferença? Deu muita diferença. Olha isso. Tirou aquela coisinha suja que tava, né? Ficou muito bom. E aqui também, ó, eles já estão corrigindo. Essa escada ainda não foi pintada. E esse pedacinho aqui da escada, ó, que tá no branco, ele vai ficar no marrom. E ficou no branco assim só pra passar a textura, né? E agora vai fazer o marrom. Lembra aqui, ó, essa escada aqui, que tinha... foi colocada depois, né? Essas pedras aqui, as pingadeiras. Então aqui tava sem terminar a textura, ó. Já terminou tudo, pintou. O banheirinho já tinha mostrado pra vocês. E agora só falta eles terminarem ali. Mas olha aqui a minha casa, gente. Que delícia. E eu vou subir e vocês vão ver como é que tá lá na frente. Vou começar por aqui, dentro da garagem. E agora temos só a sujeirinha de folhas, ó. Ó, garagem aqui toda vazia. Limpa no sentido de vazia. Essa aqui é a bancada de serviço do meu sogro e do Neno pra poder fazer terminar ali o corrimão, né? E olha só como tá legal. Aqui tudo prontinho. O teto, né? Faz tempo que eu não mostro a iluminação aqui. Depois um dia eu vou voltar aqui só de noite pra mostrar tudinho. Tá barulho, gente, de obra, porque eles estão trabalhando lá em cima. Ali vai um espelhinho cego, né? Pra tampar aquele buraco. E ali vai outro, que foi onde colocou as... As passagens da antena. E olha agora o meu portão. Tudo branquinho, gente. Olha que delícia chegar e ver esse portão branquinho. Deu uma primeira demão. Acho que ainda vai outra. Olha aqui que delícia. Tudo pintadinho. E ali, ó. Eles estão instalando o motor daquele portão. Que o daqui já tá funcionando. E aqui, tá vendo? Tem partes ainda úmidas. Já passaram o impermeabilizante. Eu não sei se já foi uma ou duas demãos. Eu sei que precisa de algumas. E basicamente aqui é o pedaço que falta de pintura. É esse aqui. E aquele portão. E as grades. E praticamente acabou. E comecei a filmar aqui no sábado. Esse vídeo vai subir pra vocês na terça. Então, até lá. Eu espero ter terminado tudo. Ó. Deixa eu ir ali fora. Vocês vão lembrar dessa tampa que foi feita de concreto aqui, né? Tá aqui já. Desinformou hoje. Ó a marca de onde ela estava. Ali a madeira. Aqui ela tava coberta, né? Madeirite. Aqui também, ó. Já refez toda a pintura aqui. Tudo perfeito. Dá uma foto aqui. E olha aqui por fora também o portão. Como é que ficou muito legal. Deixa eu pegar um outro ângulo. Fiz esse ângulo aqui bem aberto. Olha que gostoso, gente. Olha que gostoso de ver. Tudo prontinho aqui. E eu vou ali fora. Mostrar pra vocês o que eles estão fazendo. Mas lá vai ficar com música. Porque eles estão com barulho. As ferramentas estão a todo vapor. Bora lá espiar. Olha aqui, gente. Estamos trabalhando ali. Tá fazendo uns reparos ali. Pro portão abrir e fechar sem problemas, né? Que vai estar lá o motor. Então tem que fazer esses reparos. E formei com os universitários. Esses furos que o Ceará está fazendo é pra eu poder passar o ferrinho aqui, ó. E a sujeira não ficar preta ali debaixo. Voltou a atividade aqui, gente. Na nossa escada externa. Essa escada aqui que eu falo que é a cascata. Porque é diferente daquela, olha. Aquela ali. Ela embaixo é reta, sabe? Essa aqui é a parte que tem em cima do degrau. É o mesmo desenho embaixo. Então por isso que ela chama-se cascata. E o Sr. José ali está fazendo o quê? Passando o componde lá no buraquinho onde vai encaixar essa barra aqui. Que já está com o ferrinho aqui, ó. Soldado dentro. Igualzinho foi feito na outra, que já está aqui também. Aí ele vai pôr naquele buraquinho. Deixa eu pegar de perto pra vocês. Aqui, ó. No cangote do marido. Você vê como que... E é meio chatinho de colocar, né amor? Precisa enfiar ali dentro, ó. E é uma massa espessa. Por isso que o furo tem que ser maior do que a espessura do ferro. Porque senão nem entra a massa, nem o ferro. Não tem mais? Não está longe. Está longe aqui. Não sente muito mais. Acho que tem que tirar um pouco fora. Está abrindo um pouco. Está longe. Não foi muita massa não, será? Não. Eu furei fundo isso aí. Não, aqui já deu, né? E aí, não encostou ainda? Não encostou ainda? Não encostou. Hã? Se não encostou, eu vou bater no fundo aqui. Cheguei aqui, é fiscal de obra. Fiscal de obra, é. Cheguei aqui pra ver o serviço Serazel, ó. E além de todos aqueles furos que ele fez aqui, que vocês já viram. Ele também completou aquele buraco que estava ali, ó. Terminou a parede pra ficar só a passagem da água. Aí ele está agora... Chumbou. Colocou ferro, colocou tudo. Eu não peguei outro processo, mas eu vi. E a tampa deu certinha aqui, né, será? Certinha. A tampa deu certinha. E vai ficar uma calçada inteiriça, olha. Fica uma belezinha, gente. Porque aqui era até perigoso andar aqui, torcer o pé, que é um buraco, né? E acaba virando nictório de muitos bichos e pessoas também, né? Porque, já sabe, já na rua as pessoas acham que é banheiro. Depois, quando estiver tudo prontinho, eu volto e mostro pra vocês finalizado. Gente, voltei aqui já outro dia. E olha só minha voz como está. Estou super rouca. Uma tosse chata. Ó, colocou aqui a tampa. Está com os furinhos aqui, com os ferrinhos. Olha como ficou bom, né? Então, ficou bem mais tranquilo. Aqui, talvez, a gente só dê uma mão de tinta. Tinta piso. Não vamos colocar piso, até pra poder ter a facilidade de se precisar abrir. Mas, acho que não vai acontecer isso, não. E aqui, ó, tivemos que dar uma outra de mão de tinta marrom. Está secando ainda, choveu. Estamos com um probleminha aqui de atraso na pintura por causa do tempo. Porque aqui, um abençoado estava pintando a casa dele e jogou a tinta aqui, ó. Tá vendo? Vira depósito. E jogou a tinta, sujou a calçada do vizinho, sujou a nossa parede e era tinta branca. Ai, Deus, viu? Tem pessoas que só pensam em si. Temos agora o quê? Nosso portão todo pintado. Terminamos. E olha só esse céu, gente. Correndo o risco de chover novamente. E aí, o Agnaldo já deu a demão aqui. Acho que vocês repararam no último vídeo. Que aqui estava branquecento, né? Que fechou, que era das duas entradas da minha caixa de energia. E agora, como é energia solar, não precisa mais das duas. Então, neutralizou, fechou, tirou, né? Então, ele pintou bonitinho. E temos sempre o quê aqui, gente? Temos sempre carro na frente de nossa garagem. Então, eu trouxe minha plaquinha. E o carro, eu vou pôr aqui. A gente não vai usar tanto, não é querendo ser chato. Mas, quando tem carro aqui, o vizinho dali não consegue tirar o carro também, ó. E aí, o pessoal sabe que a gente está ainda não morando e põe aqui. Aí, a nossa vizinha pediu pra nós colocarmos pra ajudá-la também. Vou colocar e já mostro pra vocês. Pronto. Acho que agora vai ficar bem claro, né? Aqui. Ficou bonitinho até. Tô pensando, gente. Me fala. Me dê a opinião aí. Eu tô pensando em pegar essa caixinha do correio aqui. E passar um marrom, sabe esse marrom aqui, ó? Fazer os detalhezinhos aqui desses tijolinhos. Acho que vai ficar muito esquisito. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar legal. Agora, deixa eu mostrar por dentro como é que ficou. Olha só, que legal, gente. Engraçado que parece que sempre foi assim. Meu Deus, tá ficando tão escuro isso. Meu Deus do céu. Parece que tá virando de noite. Gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz. Olha só, gente. Tá de noite mesmo. E agora ficou tudo combinado. Olha, só abrir aqui o ângulo pra vocês. Aí ali, ó. As janelas branquinhas. Aqui, ó. As portas. Lá daí tem luz acesa. O final tá lá mexendo. Céu cinza. Olha, vai vir chuva de novo. Meu Deus. Deixa eu virar pra cá agora devagar. Pra não deixar ninguém conto. Portão branquinho. E... Temos também uma mudança aqui, ó. Vocês vão ouvir barulho aqui. Meu sogro tá trabalhando aqui hoje. É... Gente. Lembra que tava aqui. E o Serazão passou o imprimabilizante, né? E já fizeram a textura. E deram a primeira demão da tinta marrom. Mas, pelo jeito é que choveu, deu uma escorrida, olha. Então, vão dar mais de mão. Mas olha como atrapalha, né? Então, atrasam. Essas coisas atrasam a fase de pintura. Aqui, ó. Mas, acreditem. Quando eu falo que falta pouco, é que falta pouco. Porque, principalmente essa área externa aqui, depende muito do clima. Que não temos tido sorte. Semana tá virando de novo, esfriando. Mas, por aqui, ó. Temos o sogro trabalhando. Aqui, terminando o nosso corrimão. Que não vai tá pintado ainda, gente. Eu vou entregar esse vídeo pra vocês sem ter terminado. Porque é a vida, né? Estamos no tempo aqui, ó. Mas, já tá tudo praticamente terminado aqui, ó. Ele já soldou aqui pra chumbar lá. Tudo certinho. Aqui, ó. Um trabalho muito minucioso. Aqui também já tá terminando o acabamento da escada. E eu vou mostrar lá de baixo que a escada tá sendo pintada na parte inferior de marrom. Vou mostrar pra vocês. Olha como dá diferença. Nossa, ficou... Não fica assim escuro, mas evita a sujeira. Olha só. Estão acabando de pintar, olha. Com esses detalhezinhos que fazem diferença na hora, olha. Muito bom, né, gente? Muito top. E aí vem esses arremates, né? Deu a primeira demão. Acredito que vai dar outra. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem direitinho, ó. Parece sombra só, mas já é o marrom mesmo, ó. E aí ali, ó. A parte ainda tá um pouco falhada. Ainda vai ter que refazer. Bem legal. E tá o quê? Começando a pingar de novo. Já tá começando a pingar de novo, gente. Olha aqui, ó. Falta aquele pedacinho ali. E eu acabei de falar com o pessoal aqui. Realmente aquela parede estragou da chuva. Lembra que eu comentei outra coisa? Eu vou andar de assunto. Ah, meu Deus. Tem que esperar de novo a... 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 Minha liradeira parar. Pronto. Deixa eu correr falar pra vocês enquanto eu desligo ali. É... Lembra que eu comentei que nós colocamos aqui o Gramix? Agora não tá mostrando muito bem pra vocês. Nossa grama tá feia, mas olha aqui, ó. Tá bem amarelado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a diferença, olha. Onde tem a praga, fica bem amarelo, ó. Aqui tá bem amarelo ali, ó. Onde não é grama, que é outro tipo de coisas, ó. Ele vai ficando amarelo, vai matando. E a grama tá verdinha, ó. Essa aqui é a grama nossa. Aqui é a bermudas. E esse aqui são as praguinhas, olha. Que vem com os passarinhos, enfim, né. Olha aqui, ó. Muito interessante o processo. E temos o quê? Já temos limão aqui, gente. Bem grandinho, olha que graça. Olha isso. Meu Deus do céu, que perfeição de Deus isso. E eu quero falar com vocês depois num próximo vídeo, mas eu vou deixar a dica. A grama que a gente corta, a gente joga aqui, ó, no nosso galinheiro. E ela, com o cocô das galinhas e com a umidade, né, que vai tendo aqui, ela vira o que a gente costuma comprar como terra vegetal. Olha só que legal. Então, depois eu vou mostrar pra vocês que a gente vai raspar, pegar essa terra vegetal que se tornou aqui. E vamos usar de adubo, vamos fazer uma composteira. Estamos com várias ideias. Muito bacana. E olha como fica bom de andar aqui agora, ó. Mesmo com a grama úmida. E aqui tá uma selva, ó. Temos que esperar o produto matar. Olha aqui, ó. Mostra bem aqui, olha aqui. Onde não é a grama. Olha como matou bem mesmo. E olha ali, minha selva de poejo e hortelã. Meus tomates, preciso vir colhê-los. Olha ali já o tanto que tá de tomate vermelho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali. Gente, vamos ter tomate já na salada. Perfeito. Mas aí fica feio aqui, porque tá tudo... Parece abandonado, mas não é, gente. Estamos tratando. E a grama mesmo tá super alta. E a grama não morre, ó. Só vai matando os que tão amareladinhos assim, ó. Os pontos amarelados. É onde tem a praguinha que tá morrendo. E aqui, a meu pé de atemoia, ele vai perdendo todas as folhas. E começa a nascer o fruto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou voltar pra cena que é pintura. Depois a gente faz um vídeo falando sobre o jardim. Olha que legal que tá. Ai, Jesus, amado. Deus é bom demais. Olha isso. Vou aparecer pra vocês aqui. Que eu tô arrumadinha. Hoje a gente coloca até uma faixa na cabeça. Que é da minha filha. Mas eu me arrumei hoje pra aparecer pra vocês. Olha lá. Que legal que fica aqui. Esse espaço. Eu vou lá dentro. Ver se tem mais alguma mudança que eu ainda não registrei. E vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma super novidade. Que vai chegar pro próximo vídeo. Ai, tô ansiosa. Eu vou levar vocês lá dentro. E vou mostrar. E vou fazer um carinha que não era um que ele tá. Fica aqui latindo, subindo, me esperando. Pera aí que eu já volto. Cheguei aqui e acabei de saber que o Agnaldo deu o último ademão aqui no lavabo. E amanhã ele vai tá no jeito pro que eu vou fazer. Amanhã, gente, é dia de colocar papel de parede. Aqui no lavabo. Ai, tô animada. Muito animada. Meu irmão vem me ajudar, a Dani. Eu coloquei já papel de parede. Coloquei no quarto da minha filha. Nos dois apartamentos que nós moramos. Eu que coloquei o papel de parede no quarto. A primeira vez que eu coloquei, eu tava de sete meses grata. Super barrigão. Coloquei. Mas eu coloquei aquele que tinha que passar cola por baixo, sabe? Esse que eu vou pôr agora já é o adesivo. É mais fácil. É o vinil. E depois eu coloquei no outro apartamento. Ela já tinha lá seus dois, três anos. Eu fiz o quarto dela no papel de parede. Não tenho mais imagens desses quartos. E uma prima minha também, que tava grávida. Ele tava fazendo o quarto da filha dela. E eu fui ajudar e fiz também o papel de parede. Eu vou pegar lá embaixo, que ele já tá aqui. Vou mostrar pra vocês como que é. Vou dar um spoiler. Vocês lembram aqui desse acabamento que eu comprei lá pro banheiro, gente? Esse aqui, ó. Que eu não achei o igual da torneira, que era um absurdo de caro, né? Então, agora chegou a hora de eu pintar. Como amanhã eu vou pôr o papel de parede ali no lavabo. Eu já vou pintar hoje. Que aí ele fica seco. Que amanhã eu consigo terminar totalmente. Então, bora fazer. Já pintei. Já vi que vai ficar bem mais escuro. Esse aqui é o bronze. Mas tinha que ser um ouro velho, né? Mas não tinha. Bom. É o que tem pra hoje. Vai ficar assim mesmo. Se ficar muito desfocado na hora que eu montar tudo. Depois eu tiro e jogo uma outra cor. Ó. O lavabo tá todo limpo. O agnaldo acabou. Dá uma varrida aqui pra mim, ó. E tá todo no branquinho. Tirei ali o registro. E... Deixa eu abrir um pouquinho esse vidro. E eis aqui. O papel de parede. Gente, olha que maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu tentar abrir pra vocês. Olha. Vai ficar muito top, né? Mas chega de spoiler. Amanhã vocês veem mais. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que eu já vou editar e vou subir pra vocês. Sem tempo real. Então, quando eu falo amanhã, amanhã é quarta-feira. E na quinta vocês já vão ver esse lavabo aqui, ó. Prontinho. E se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like. Não sai daqui sem deixá-lo, gente. Por favor, me ajuda. Vamos crescer. Então, quando você deixa seu like no YouTube, indica pra mais pessoas. E mostra que o meu conteúdo está sendo relevante, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E compartilha pra mais pessoas se inspirarem aqui na minha casa. E a gente ter mais pessoas aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.